Má mãe, que bom que você apareceu. O que vocês dois querem comigo, Wayne? Nós queremos que você nos diga quem de nos dois é o seu filho predileto. Vocês estão com essa história de novo? Claro que sim, mamãe. E não adianta escolher o Trollino, você tem que escolher um de nós dois. Puxa vida, agora vocês dois me meteram em uma saia justa. Ué, e por que má mãe? É tão difícil assim dizer que o poderoso Troll é o seu filho predileto? Você, irmão, não me faça rir. Eu é que sou a filha predileta da mamãe. A única coisa que você é é uma vadia Trollina. E você é um sujeito careca e feioso, irmão. Vocês dois querem parar de discutir, por favor? Nós vamos parar de discutir quando você nos dizer quem é o seu filho predileto, mamãe. Então está bem. Eu vou dizer quem é o meu filho predileto para vocês acabarem logo com isso. Prepara-se para ouvir da mamãe que eu sou o filho predileto dela, Trollina. Na verdade eu ia dizer que era a Trollina, filho. Mas o quê? A vadia da Trollina? Você não está falando sério, nem mamãe? Claro que eu estou, filho. Entre você e a Trollina, milhões de vezes a Trollina. E agora, irmão? O que você dizia, hein? Puta que pariu.